Olá, boa noite. O assunto do dia aqui no Portal Gás não teve jeito foi a condenação do ex-presidente Lula. No início da tarde, o juiz Sérgio Moro condenou o político a nove anos e seis meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, ainda pelo caso do triplex do Guarujá. Mas e agora? Lula vai para a prisão? Ainda não. O caso vai passar por um segundo julgamento antes de o ex-presidente ir para a cadeia. E também não é porque houve esta sentença que Lula não poderá concorrer ao cargo de presidente da República. Independente da condenação, ele ainda pode participar de campanhas. A gente explica isso porque a lei da ficha limpa só impede a candidatura de condenados por decisão colegiada, ou seja, por mais de um julgador. E nesse caso, a condenação foi feita apenas por Sérgio Moro. Essa notícia é claro bombom no Facebook e, como de costume, rendeu vários comentários polêmicos na página do Portal Gás. A repercussão do caso também já movimentou a economia. O dólar caiu 1,27%, cotado a R$ 3,21. E se você quiser saber mais detalhes, uma matéria no Portal Gás explica o que vai acontecer com o ex-presidente a partir de agora. E saímos do país e agora vamos para Santa Cruz com uma boa notícia para o ensino superior. É porque a Unis que anunciou que poderá ofertar o curso de medicina veterinária. A reitora da instituição, Carmen Lúcia Helfer, disse que a confirmação da graduação depende apenas de um sim do Conselho Universitário. E não falta muito para isso acontecer, não. A previsão é que até o dia 30 de agosto a universidade já bata o martelo. E agora a polícia. Um conhecido golpe fez mais uma vítima em Santa Cruz esta semana. Um homem de 52 anos informou da delegacia de polícia que foi lesado em R$ 500 ao ser vítima de estelionato. Ele disse que recebeu uma ligação de um homem que se identificou como sendo seu sobrinho, que morava no Paraná. O estelionatário, então, comentou que estava se deslocando para a casa do tio, mas que havia tido um problema mecânico no veículo. O que ele fez? É claro, pediu dinheiro emprestado à vítima, que acabou caindo no golpe e depositou o valor em uma conta bancária. O caso vai ser investigado. E para finalizar, o Tribunal Regional Eleitoral vai julgar na próxima semana a cassação do mandato do presidente, desculpe, do prefeito de Rio Pardo, Rafael Barros, do PTB. A principal acusação que envolve o político é a captação ilícita de recursos para a campanha. Na terça-feira, entra na pauta a ação movida pelo PMDB, partido do ex-prefeito Fernando Schwanck, que, aliás, foi derrotado nas urnas no ano passado. E um dia depois, vai ser julgada a ação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. O Portal Gás vai acompanhar os julgamentos e mostra o que foi encaminhado. E hoje nós ficamos por aqui. Siga bem informado e acompanhe o Portal Gás e o Jornal Gazeta do Sul de amanhã. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti